Há mais ou menos 6 anos atrás, em meu canal do YouTube, eu comecei a gravar alguns vídeos chamado Passeio da Estufa, onde nesses vídeos vocês conhecem a minha estrutura de aquários, as minhas linhas e detalhes da minha criação. E nós, em parceria com os nossos amigos da Aquabras e vários criadores, resolvemos estender esse projeto do Rodrigo para visitarmos as estufas desses nossos amigos, trazendo para vocês conhecimento e entretenimento. Espero que aproveitem bem esse nosso novo projeto. E aí, pessoal? Eu me chamo Romulo Júnior, sou criador de beta de linhagem há exatamente 11 anos e é uma satisfação poder estar mostrando um pouco da minha estrutura para vocês. Aqui alguns resultados. desocupados, não reparem não, porque boa parte dos aquários estão desocupados, isso é bênção, muitos peixes novos chegando e os peixes maduros já foram negociados. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouco de algumas premiações que ganhamos no decorrer desses 11 anos, né? Vou mostrar aqui um pouco das matrizes, algumas matrizes, algumas machinhas, fêmeas, para vocês poderem curtir um pouco aí. As matrizes importadas da Talhão e de Indonésia. Isso é o que está sendo trabalhado agora para lá para agosto estarem os filhotes prontos para negociação. Então vamos lá, vamos dar um tour aqui, dar uma olhada aqui na outra parte da estrutura, com os aquários, alguns crauteios. Esse espaço aqui, eles vêm com mais ou menos três meses, eles vêm para cá, para serem cuidados com mais atenção, para poder participar em disposição ou até mesmo para negociação. Aqui é outra estrutura de troféus, do Ana Betas ali em cima, campeonato do ano passado mundial na China. Agradecer ao professor Paulo Farias por ter me dado essa oportunidade de participar. Tem alguns resultados aqui do Circuito Nordeste 2016, 2017, 2018. E vamos lá. Seguindo aqui. Os Black Mamba, os Black Samurai. Os Black Mamba, 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 e aqui temos aqui uns White Platinhos. Esse espaço aqui é onde eu faço São minhas artemeiras Eu faço a eclosão do meu náubro Ali Algumas semeazinhas aqui De coi longte Separada Toda a nossa água Fica nessas duas caixas d'água São tratadas O que é que eu uso para fazer o tratamento Nós utilizamos o condicionador de água Para poder Deixar a água segura Para a utilização Não tem problema Aqui é a estrutura dos tanques Onde os peixes crescem Eles inicialmente Vem para o tanque Com 25 dias Uma coluna d'água de 10 centímetros E aos poucos Vamos aumentando O peixe vai crescendo Você vai aumentando um pouquinho O nível da água Com muito cuidado Para que o desenvolvimento seja O esperado O resultado seja legal Aqui tem a ninhadazinha novinha Vou pegar aqui para vocês Filhotinhos estão com um pouco mais de 35 dias São coi São filhotinhos de coi double tail Aqui mais uma parte da estrutura Espaço onde eu tiro algumas reproduções Aqui eu já coloquei os casais para desolvar Soltei a fêmea hoje Aliás, soltei o macho hoje A fêmea está presa no potinho Aqui vão ser sete casais desolvando O que é que eu utilizo hoje Um pedacinho seco de folha de bananeira Um pedacinho de plástico Para fixação do ninho Uma coluna d'água de 7 a 10 centímetros Solto o macho A fêmea fica presa Durante 24 horas Amanhã pela manhã eu venho e solto elas Tranquilo E deixa acontecer naturalmente Aqui mais uns tanques Passozinho Aqui ó Os peixinhos já Com um bom tamanho Um tanquinho aqui Também os peixes já graúdo Aqui a ninhada de coi e de fance Foram duas ninhadas pequenas Terminei misturando Todos chegando bem Chegando bem Com o tamanho legal Aqui a ninhada só de coi Coi candy Também já Algumas seme já foram negociadas Aqui agora só Os machinhos também já saíram Tem mais as seminhas agora Aqui tem tanque com Levinos novinhos Aqui também Um tanquezinho aqui De ninhada de crauteio Né Aqui é um macho Peixe forte Também Aqui a ninhada Um trabalho novo que eu estou fazendo Em breve vou mostrar para vocês Um cruzamento Um crossbreed De duas linhas Mas que aparentemente Está bem caminhada Já começou a aparecer Uns pretinhos ali no meio Então esse é um bom sinal Quando começam a aparecer Uns pretinhos ali Estamos quase Quase no caminho Quase certo Outra ninhada Aqui crescendo Aqui é um espaço novo Vai ser as garrafeiras Vão ficar as garrafas Com os machos separados Ainda não está pronto Vai ficar pronto essa semana O espaço da cria Cultivo Cultivo de dafinhas Onde eu faço Todo o O desenvolvimento Da dafinhas Deixa eu ver se vocês vão conseguir Visualizar Ali será um dia Estamos preparando a nova estrutura Em breve também Vou estar mostrando para vocês E é isso aí pessoal Está aí um pouco Do nosso espaço Um pouco Do nosso ambiente de trabalho No qual eu fico 24 horas Dedicação total Tempo integral A criação Espero que vocês tenham gostado E um grande abraço para todos Agradeço demais pela oportunidade Aos amigos Grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Se inscreva no canal.